Vamos falar aqui de choque cardiogênico. Tem um problema na bomba. Que bomba, Renato? Tem bomba aí? Não, na bomba, no coração. Tem um problema na bomba. Legal, Renato, tem um problema na bomba. Na bomba cardíaca. Opa, eu tenho um grau de falência ventricular. Leia-se, falência ventricular esquerda. Isso quer dizer que eu vou ter uma baita de uma hipoperfusão. Eu tô comprometendo o débito cardíaco, cara. Pensa bem, meu volume sistólico caiu demais. A minha força de contrastidade caiu demais. Abaixou sístole. Débito cardíaco é frequência cardíaca vezes volume sistólico. Meu débito cardíaco diz bem, cara. Veja aqui no cenário de infarto. Isso daqui é uma causa de óbito, inclusive. A depender do quanto você perde de massa ventricular, veja que a sua mortalidade flutua, mas ela pode tender a ser acima de 50%. Tá aparecendo pra ti? Tem séries que colocam entre 60, até 80% eu já vi também. Deixei um valor médio ali pra ti. Legal, Renato. Beleza. Esse paciente vai estar hipotenso? Mas com certeza. Se o coração não tá tendo desempenho legal ali, desempenho legal, entenda como. Meu volume sistólico está ruim? Se a minha sístole está ruim, eu não tô jogando muito líquido pra frente. E aí você fala, nossa, Renato, o que vai sair desta sua mente maluca? Eu vou aí contigo. Meu irmão, volume sistólico tá baixo. Eu não estou conseguindo pegar o sangue que tá chegando e jogar pra frente. Se ele não vai, vai essa galera, pra frente, ele fica represado. Ele fica acumulando pra trás. O pra trás imediato dos corações, você lembra ali que eu tenho veias pulmonares direita, esquerda, ali, duas, duas. Elas vêm dos pulmões, né? Veias pulmonares, né, Renato? É, rapaz, vou já dar a tua cara que eu tô aqui perto. Aonde eu quero chegar? Esse líquido que não está indo pra frente, esse volume sistólico que perdeu efetividade, esse líquido que tá represando e acumulando pra trás vai extravasar onde, meu irmão? Nos pulmões. E você tende a ter congestão pulmonar. Eu vou voltar ali rapidinho. Você pode chegar até um quílip 4. Geralmente o 4, no algarismo romano, pra maioria das classificações, isso daqui é aquela hora que você vai rir porque você vai achar um pouquinho engraçado. É a hora que você fala, ih, velho, ih, velho, é porque o paciente tá mais grave ali. Mas voltando pra cá, se o paciente fica com gesto, ele tende a ficar dispineico. Se a perfusão está ruim, está ruim de forma geral, global, isso quer dizer que a perfusão renal tá pior, vai gerar oligúria. A perfusão do sistema nervoso central também vai estar pior. Esse paciente tende a fazer confusão mental. Legal, Renato. E nesse daqui, se você tiver um cateter de suangãs que vai te dar um pouco mais de informações ali, até pressão capilar pulmonar, que é um dos nomes da pressão de oclusão de artéria pulmonar, veja que aqui você vai ter um pouquinho de informação a mais. Geralmente você tende a ter um índice cardíaco, que é quando você pega o débito cardíaco, divide pra área de superfície corporal total. Por isso que tem esse metro quadrado aqui. Ele tá mais baixo. A pressão capilar pulmonar, a pressão de oclusão de artéria pulmonar, isso daí marca a disfunção de câmara cardíaca esquerda. Se isso marca a disfunção de câmara cardíaca esquerda, vai estar alto isso daqui no choque cardiogênico. Isso é uma baita pista pra você poder ver. Legal, Renato. Beleza. E mais ainda. Identificado uma causa, e sabendo que eu tenho um baita risco de síndrome coronária ser a potencial causa inicial desse quadrado de choque, tratamento de reperfusão coronária é essencial. Você vai tentar viabilizar ou recuperar o máximo possível de zona miocárdica que tá indo pro espaço, vamos dizer assim, ali. Eu não quero deixar o paciente dessaturar abaixo de 90, e se eu precisar de drogas vasoativas, eu vou ter que lançar mão. Eu não posso deixar esse paciente ficar muito hipotenso também. Eu não quero deixar ele mega hipertenso, vale pro outro polo de aumento de demanda, de consumo miocárdico. Mas deixá-lo hipotenso demais vai fazer com que ele desequilibre mais ainda uma perfusão que já está ruim. Perfeito, Renato. Legal. E aí, a depender do que você puxar na literatura, pode ser nesse cenário aqui de choque cardiogênico, num polo de coronariopatia, até isso daqui já foi muito mais usado do que ainda o é, mas alguns quadros de paciente, por exemplo, tá em lista de transtorno anticardíaco, tá refratário, altas doses de inotrópico ali, altas doses de droga vasoativa. Algumas vezes é passado o balão de contrapulsação. Ali nele, também chamado de balão intra-aótico. O BIA. Nossa, Renato, o BIA? Mas eu me lembro que às vezes eu me perdia, eu esquecia meu nome, como é que funcionava esse BIA? Calma, meu irmão. Calma que eu vou descomplicar isso pra ti. Fica aí. Olha aí, meu irmão, esse é aquele momento, me dá imagens, né? Me dá imagens, né, pneu? Me dá imagens, meu irmão, me dá imagens. Calma, você deve estar falando, o que é isso? Renato, sai da frente, rapaz, tu tá na frente de uma parte do slide, tu tá maluco? Você sabe que eu sempre sou doidão mesmo. Aqui, a gente tem o console de um balão intra-aótico e geralmente ele é poncionado aqui na artéria femoral. Beleza, Renato, legal, ele vai ser poncionado ali, a gente vai progredi-lo tudo e eu quero que a pontinha fique bem aqui, a pontinha dele. E aqui, eu só estou descrevendo pra você o que vai acontecer na sístole e na diástole ali. Vamos pensar um pouco. Eu quero tentar aliviar a força que o coração vai ter que fazer e eu também quero melhorar a perfusão coronariana. Ora, pra gente poder entender, galera, de uma vez por todas, o funcionamento do BIA. Qual que é a parada de sucesso, meu irmão? Na hora que o coração for contrair, na sístole, o balão vai desinsuflar. Perfeito. Pensa bem, se ele estivesse insuflado, eu ia estar criando uma resistência à saída do sangue. Então, vamos raciocinar por aí, vamos pensar com calma. O balão desinsufla. Mas na hora que o coração relaxa na diástole, o balão se infla. Ele se infla pra quê, Renato? Pra tentar pegar o sangue que estava aqui e fazer ele passar melhor pras coronárias. Então, na sístole, o balão se desinsufla rapidamente, ele dá um deflate ali, aparece o deflate aqui na tela, e na diástole dá o inflate. Ele se infla agudamente. Por isso que ele vai melhorar a taxa de perfusão coronariana. Beleza? Tranquilinho?